A CIDADE NO BRASIL 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 Ela era basicamente o Obi ou o Ankenobi Se ele tivesse bico e comesse rato Sonic, alguém podia ter te visto Ninguém me viu Eu sou muito rápido E eu queria te trazer isto Abaixa Acontece que com grandes poderes Vem vilões famintos por esses poderes E eu trouxe eles direto pra nós Preste muita atenção, Sonic Você tem um poder diferente de tudo que eu já vi E isso quer dizer que alguém sempre vai cobiçá-lo O único jeito de estar em segurança É ficando escondido Esse mundo fica num lugar distante do universo Lá você ficará seguro Mas eu não quero ir sem você Precisa ir Esses anéis serão o seu bem mais importante Se você for descoberto, use-o Nunca pare de correr Vá logo Calma longa Adeus, Sonic Não! Não! Vai, por favor, um carro Que tédio Tom, tá na escuta? Não, Wade Na verdade, eu tô num iate Em Barbados Com a Rihanna Caramba Que da hora Manda a foto aí Não, Wade Tô monitorando a velocidade Mas já? Como é que você voltou tão rápido? Barbados é no meio do mar Espera um pouco aí Ouvi alguma coisa Ô, amiguinha Pra que a pressa Não vai atropelar as crianças Ah, eu achei isso engraçado Foi mal O quê? Tom, precisamos de você na rua principal Tiroteio violento de Ganks Brincadeira Um pato roubou um pãozinho Mas estão querendo de volta Amiguinha Você quase morreu atropelada Por acaso é viciada em adrenalina? Deve ser dureza andar devagar sempre Quer saber? Hoje é seu dia de sorte Já se sentiu tão viva assim? Isso aí, você tá indo muito bem Oi, irmão Se recuperou bem Esse vai ser o nosso segredinho, tá bom? Você nunca me viu Eu nunca estive aqui O que você tava esperando? Um ouricinho sujo comendo frutinho e lutando pra sobreviver? Pensou errado Porque eu tô bem pra caramba aqui na Terra Eu tenho uma biblioteca Uma academia E um sistema de segurança moderno Ai, não E se for descoberto, vou seguir as orientações da Garra Longa E usar os anéis pra fugir pra outro planeta Um belo mundinho seguro Habitado só por cogumelos Cogumelos nojentos e fedorentos Odeio cogumelos Mas não vamos nos preocupar com isso Aqui é Green Hills O melhor lugar da Terra Esse é o meu povo E eu diria que sou a criatura espacial queridinha deles E daí se ninguém sabe que eu existo A minha pessoa favorita é o Lorde Dunnett Protetor desta cidade E defensor de qualquer criatura, grande ou pequena Bom dia Donald, Margarida, Patolino O Lorde Dunnett mora com a Lady Pretzel Ela é boazinha com animais E o estranho é que nasceu sem ossos Ai, ai, ai Na verdade tem uma pessoa na cidade que sabe que eu existo Ele me chama de demônio azul Quase peguei ele ontem à noite Esse aí é o Carl maluco A gente se diverte junto Eu sei que você tá aí E eu sei que você existe Não, eu não existo 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 Obrigado.